Aquele esquema, gente. Acabou o espalhante facial, vamos fazer. Eu faço com açúcar ou a farinha de arroz, mas o arroz eu faço assim. Eu coloco uma quantidade de arroz no liquidificador, não adiciono água. E dou uma batidinha no liquidificador, ele fica bem grossinho assim. Parece o açúcar cristal mesmo. Esse aqui é um açúcar orgânico, eu costumo comprar só em sachês, caixinha com sachês. Às vezes só quando precisa de alguma receita ou para adoçado no suco do Miguel. Aí eu acabo sempre comprando assim e eu faço. E quando eu não tenho sachê de açúcar, eu faço a farinha de arroz. Aí eu coloco açúcar cristal e sabonete. Desses que vocês costumam lavarem o rosto, né, facial, sabonete líquido. Esse daqui é de camomila. Ele ajuda a dar algumas manchinhas fora minhas sardas, mas as sardas não saem, né? Nem que eu queria, mas enfim. Aí eu coloquei o açúcar cristal, o mel e agora o sabonete. Tudo gelou, né? Só para esforçar o rosto mesmo, que eu quero fazer uma máscara de argila branca. Uma dica também, se você não tem um hidratante facial, acabou, você pode misturar mel com o iogurte. Toda vez eu tenho na geladeira o iogurte natural. Aí eu misturo e deixo na pele por 20 minutos. Aí no caso da argila branca, antes que vocês perguntem, como ela é a mais próxima, o pH dela é mais próximo da nossa pele, o que acontece? Ela ajuda a suavizar, cicatrizar e também a clarear. Eu gosto bastante da argila branca por conta disso. Minhas de melada, então eu uso a maioria dos produtos para clarear. Só aplicar agora, né, nosso esfoliante natural no rosto e fazer alguns movimentos circulares. Deixa agir por 10 minutinhos e aí você remove com água morna. Em seguida, eu utilizei a minha máscara de argila branca. Coloquei uma colher de sopa de argila branca com uma colher de sopa de água. Fiz uma pastinha e deixei no rosto por 20 minutinhos. O bom que a argila branca já absorve oleosidade sem deixar o nosso rosto ressecado, tem ação calmante, anti-inflamatória, cicatrizante e clareadora. E é isso aí.